Música Sérgio Ludic é jornalista especializado em vídeos digitais e atualmente é coordenador da escola de interatores responsável por formar profissionais especializados nessa área No início de sua carreira foi editor de livros na Editora Sulina e publisher na Artes e Ofícios Editora em Porto Alegre No final dos anos 90, Sérgio criou duas startups uma livraria online e uma editora de e-books Já em 2001 começou a trabalhar no Clique RBS onde era responsável pela gestão de conteúdo de todos os sites do grupo e pela gestão de redações da internet no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná Entre os anos de 2009 e 2011 trabalhou na Editora Globo em São Paulo onde comandou a criação do novo site da revista Época A partir de 2012 passou a coordenar o Máster em Jornalismo Digital no Instituto Internacional de Ciências Sociais Sérgio estará presente no colóquio Novas Formas de Fazer Jornalismo O Real Máster有沒有 perfis no colóquio Novas Formas de HD Obrigado.